Olá! Esse apartamento está no segundo andar, na rua Viruna, em Moema, sacada, paliaturista. Ele fica colado no shopping Irapuera, então na Avenida Irapuera, onde tem tudo. São três quartos, sendo uma suíte. Essa é a suíte. Bastante armário. Tem mais aqui, mais armários. O banheiro da suíte tem uma banheira. Esse é um dos quartos. Bastante armário também. Esse é o banheiro que atende os dois quartos. E o segundo quarto foi feito em escritório. Muito útil nos dias de hoje. Porque muita gente trabalha de casa. Estamos indo para a cozinha. Olha, tem a entrada de serviço. Cozinha com bastante armário. E o serviço. Essa aqui é a área de serviço, com banheira. E o quarto serviço, que pode virar um escritório também. E o quarto serviço, que pode virar um escritório também.